Música O arquipélago do Bailique, distante cerca de 150 quilômetros de Macapá, há anos sofre com problemas como o fenômeno das terras caídas e a salinização da água, o que torna a vida no local bem difícil. Mas uma parceria entre a Assembleia Legislativa e o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o IEPA, pode mudar essa situação. O presidente, deputado Cacá Barbosa, a deputada Cristina Almeida e o deputado Diogo Sênio, receberam uma comissão do Instituto, na pauta, a realização de uma análise e monitoramento da salinização e erosão no conjunto de ilhas. Esse gesto do presidente Cacá da Assembleia Legislativa vai permitir, vai oferecer às próximas gerações que elas possam viver com mais tranquilidade, baseada em estudos absolutamente científicos. Esse estudo, a qual a Assembleia Legislativa vai proporcionar para os técnicos realizarem, ele vai monitorar a salinidade, a erosão, os impactos no peixe, no açaí, no extrativismo. Então, nós precisamos realmente dar esse impulsionamento, condições para que a equipe técnica possa concluir esses estudos. A pesquisa terá duração de um ano e, após a entrega do relatório, será possível fazer o monitoramento da área e criar políticas públicas para melhorar a vida de cerca de 10 mil habitantes do arquipélago. Mas, dentro de um plano de desenvolvimento desse projeto, que vai dizer qual é a área que pode ser feita uma escola, qual é a área que pode ser feita uma fábrica de açaí, uma fábrica de pescado. Mas, com isso, tem que ter o estudo. E esse projeto do IPA, junto com a Assembleia Legislativa e junto com os técnicos, que aí vão fazer esse estudo de viabilidade, investindo em uma coisa que possa ter um retorno para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto